Se liga na dica do dia, vamos falar a respeito das correntes de convecção. E o nosso amigo Alfred John explicou para vocês que um dia os continentes estiveram todos juntos, a famosa pangeia. No entanto, ele não explicou como danado esses continentes estavam se movimentando ou surfando nesse mar de magma. Então vamos entender. Galerinha, é o seguinte, lá no nosso manto nós temos o que chamamos de correntes de convecção e funciona basicamente como uma chaleira com água no fogão aceso. Desta maneira, se você observar nas áreas mais profundas do manto e também da nossa panela, nós temos temperaturas mais elevadas, o que faz nesse caso o magma convergir ou subir. Desta forma, podemos perceber também que ao se distanciar das áreas mais profundas, nós temos uma perda de calor, que faz com que esse magma retorne para as áreas mais profundas. Esse é um processo contínuo, cíclico, movimentando desta maneira as placas tectônicas.